E Provérbios 12, 18 diz assim Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha que legal! Traz o quê? A cura. A língua dos sábios traz a cura. Você já pensou que você pode curar pessoas pelo que você fala? Essas pessoas começam a reagir e a coisa começa a funcionar. Olha que maravilha! Palavra de cura. Então você vê que tudo isso já está escrito há um tempão. E às vezes a gente não descobre. Em 2010, a UFRJ fez esse estudo das células tumorais com a música e tudo. O que você está ouvindo? Quais as pessoas que você está andando? Essas pessoas são pessoas que te levam para cima? Que falam palavras de bênção? Que falam palavras para te jogar para cima? Ou essas pessoas têm te jogado para baixo? Palavras que te enclausuram, que te paralisam? Ih, rapaz! Tchau! 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 Tchau!